Nos autores. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Rapidinho, só espera aqui mais. Calma, calma. Não, eu tenho que gravar. Estou engravando. Está bombando. Não vou. Vai lá, pega isso aí. Vai ficar tudo surdo. Não tem problema, eu lavo. Eu lavo, lavo, lavo. Lavo, lavo. Aqui são os imperativos domésticos. Tá, minha filha, mas depois eu resolvo. Tá, eu estou gravando aqui em público para bilhões de pessoas, por favor. Vai lá. Milhões de pessoas, para 50, para pôr na rua. Bora. Os imperativos domésticos são terríveis. Mas olha só, então voltando a essa questão. Não, não dá, Lanaque. Para de fazer escândalo, fecha a porta, por favor. Eu estou gravando, eu estou gravando. Eu estou gravando ao vivo, tá? Por favor, tá? Para de fazer coisa. Fecha a porta, tira eles aí. Tira eles, eles vão aparecer aqui. Tem mais tempo para isso. Tira, para com isso. Para com isso. Tira isso. Eu sei. Não, tira isso aqui, vai. Tira isso aqui, vai. Tira você, derrampei. Rapidinho aqui, só espera aqui, Nadinha. Rapidinho. Tá bom. Tá, vai lá, tira. Tira a câmera que você vai aparecer. Bom, esperar o Conde resolver ali o negócio com a dona patroa lá, meu irmão. Que eu sei como é que é, que o bicho lá em casa pega também. Voltou aqui, ó. Vamos ver. Eu sei como é que é isso aí, meu irmão. Lá em casa o bicho pega também. Que coisa. Mas se vão lá. Pode... Agora eu estou ouvindo, vai lá. Ah, tá. Você colocou. Ainda bem. Mas olha só. É, não. Porque é coisa feia. Mas olha só. Então, eu acho o seguinte. A questão de Portugal, por exemplo...